Música De janeiro a julho deste ano, os estrangeiros em viagem ao Brasil gastaram mais de 4 bilhões de dólares. O valor calculado pelo Banco Central é obtido por meio das transações oficiais de câmbio e também dos gastos com cartões de crédito internacional. De acordo com a Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, o valor é recorde e deve ajudar o Brasil a atingir a meta de captação de dólares por meio do turismo. Em 2012, a receita do turismo alcançou 6 bilhões 645 milhões de reais. E para melhorar o desempenho, a Embratur defende o aumento da competitividade com a entrada de novas empresas no setor. Para mais informações sobre o turismo brasileiro voltado para estrangeiros, acesse o site do Ministério do Turismo. De Brasília, Daniela Almeida. 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 Daniela Almeida.